Tá gravando. Acabou essa almofada aqui? 3, 2, 1. Oi galera, eu sou Tati Martins, bem-vindos de... Você podia começar esse, né Marcelo? Vai Marcelo. Não, você já começou, velho. Já tá rodando aí. Bem-vindos de volta a mais um Conta Aí Hoje, falando sobre Sessho. Sessho. Hã? Gostoso. Quentinho. Adoro. Sexo, pra você que não conhece o Conta Aí, é um programa que vocês pediram muito. Quer dizer, se você não conhece, é porque você não pediu. Mas as pessoas que conhecem pediram o Conta Aí. Porque elas são curiosas e querem saber como é que é o relacionamento de um casal que é casado há 20 anos. E tem 3 filhos maiores que eles, né Marcelo? É. E que moram nos Estados Unidos, na América. Certo? Então nós já falamos de vários assuntos. Se você ainda não assistiu, vou deixar o link na descrição desse vídeo. Vai deixando aquele like, tá? Assim você não esquece. Compartilha esse vídeo com o seu amigo, que é casado há um ano e tá reclamando da mulher já. Pra ele ver quanto... Ó, que merda vai ser quando passar 20. Né? Não é não? Segue a gente nas redes sociais, que o Marcelo vai passar aí embaixo pra vocês. Se inscreve se você não tá inscrito, já falei isso, acho que não. É fácil, não custa nada. É nóis. Bora lá. Mayara Caetano, hashtag Conta Aí. Tati e Marcelo, percebi que vocês dois gostam muito. Eu já não sei mais falar putaria com esse negócio de piroca, etc. Hã? Tá exatamente assim. Eu vou tentar ler de noite. De noite não, de novo. Hashtag Conta Aí. Tati e Marcelo, percebi que vocês dois gostam muito. Eu já não sei mais de... Eu já não sei mais de falar putaria com esse negócio de piroca, etc. Então, conta aí. Com quantos anos vocês perderão suas virgindades? Ó o mano. Foi bom. Vão por partes. Com quantos anos vocês perderão? Isso quer dizer que nós não perdemos ainda, né Marcelo? Nós estamos zero ainda. Eu tive os filhos por onde? Não sei, mas quer dizer que eu não perdi ainda. Não, falando sério, entendi. Você só errou o verbo. Vamos lá, Mayara. Com quantos anos, Marcelo? Marcelo, nós nunca falamos sobre isso, Marcelo? Já falamos, sim. Já? Com quantos anos eu perdi a minha? Que 15, não foi? Foi não? Acho que foi uns 16. É? Se não, foi 17. É mesmo? É. E você, Marcelo? 10 anos de idade. 13. 13, Marcelo? Acho que 13. Com quem? Fala, Marcelo. Foi prima? Não, que puta. Não, que puta. Foi empregada? Foi empregada. Jura, Marcelo? Foi empregada. Ele tá vermelho. Ó. Marcelo, você ficou vermelho, Marcelo. Foi que eu entrei. É, foi. Sua mãe sabe disso, Marcelo? Deve saber. Com quem foi? E se puder contar, é claro. Beijo. Já contamos tudo, né, mano? Nem sabia que ela tinha perguntado isso. Eu já contei. Só foda. Se foi bom. Ah, você não falou se foi bom. Foi bom, Marcelo? Ah, mano, não... Como é que não foi bom? Não foi aquela parada, né, mano? A empregada tinha quantos anos, Marcelo? Sabe por que eu não sei? Mas ela não era muito velha, não. Ela não tinha 60 anos, não. 50, não. Quantos ela tinha? Acho que ela devia ter uns... Uns 22. Ah, Marcelo, pro moleque de 13 anos, a mulher de 22 é... Desculpa aí, né? O ápice, né, meu? É a vontade do moleque de 13 anos, mano. Pois é, mas é que é diferente, né? Foi ela que chegou ou você que chegou? Mano, always. Eu que tenho que chegar. Você que chegou com 13 anos, Marcelo. Cheguei chegando. Falou. Cheguei chegando, mano. Falou, garanhão. Terror. O meu também não foi bom, não, gente. Acho que primeira vez nunca é bom, né? Mas o meu, pelo menos, Marcelo, foi com amor, tá, filho? Que eu gostava muito do meu namorado. O meu não tinha amor nenhum. Não, né? Nem beijo na boca rolou. Ai, que merda. Só troca-tchaca na mutchaca. Só, mais nada. Beleza. E depois nós contamos tudo pros amiguinhos na escola, né? Olha, homem é uma bosta. Você já sabe disso, né? 13 anos. 13 anos. Homem que fala, fala. Conta quanta idade, Marcelo? Gang windezinho. Hashtag conta aí. Tati, você já fez amor na piscina? Você já fez amor na piscina? Não, tá perguntando se você já fez amor na piscina. Não interessa. Doesn't matter. Já. Então pronto. Você já, Marcelo? Eu já. Foi comigo? Não sei. Nem lembro, Marcelo. Ela só perguntou se tinha feito na piscina. Ponto. Acabou. Não mistura. Mas agora a curiosidade é minha. Você gosta, Marcelo? Olha, até um certo ponto é bom. Depois começa a ficar meio estranho, né? Eu gosto, Marcelo? Nossa, você não gosta. Então eu já fiz com o Marcelo. Pronto. Aí, Marcelo, foi boa. Tá bom, é bom. Então tá. Gleisa Camargo. Tati, sua linda. Amo. Você. Eu, tá, filho? Você. Tá bom. Você é a melhor apresentadora do momento. Uau. Eu também acho. Chupa, Boninho. Hashtag conta aí. Ainda rola sexo? Todo dia não digo. É só você ter que responder. Mas pelo menos toda semana. Porque vocês são novos ainda, mas estão casados há tanto tempo. Como tá? Beijos. Amo muito, muito, muito vocês. Muito, muito, muito foi por minha conta, tá? Uhum. Tá bom. Tati, ainda rola sexo? Lógico que rola. Rola. Gente, se fosse pelo Marcelo, era de manhã, de tarde e de noite. Pronto. Fica fazendo propaganda aí, hein? Não era, Marcelo? É, ops. De manhã, acho que eu caguei no meu microfone. Peraí, 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 peraí. Aí, pronto, arrumei. Tinha descolado. Posso continuar? Fosse por você não ia ter de manhã, de tarde e de noite, Marcelo? Em qualquer lugar, a qualquer hora? É, acho que não tem hora, mano. Marcelo, eu tô querendo te dar um up e você tá tristinho. Não, não tô tristinho. Fala a verdade, filho. Abre seu coração. Mano, vacilou, a gente pimba. Pronto. Se fosse pelo Marcelo, ia ter isso aí mesmo, viu? É, ia mesmo. Uma coisa que os homens não entendem, mulherada, acho que vai concordar comigo, a não ser que tem aquelas mulher que é um pouco diferente. Claro que toda regra tem sua exceção. Mas o homem, gente, pra querer dar uma pimba, ele quer dar uma pimba pra relaxar. A mulher tem que estar relaxada pra dar uma pimba, Marcelo. Tipo assim, quando é começo de namoro, Marcelo, nós faz porque é começo de namoro, tudo é lindo, maravilhoso. Mas depois, filho, entendeu? Acostuma a gente mal, né? Não é acostumar mal, é que não tem... Aí depois vai espaçando, espaçando. Passando, espaçando. Sabe por quê? Porque não é assim. O cara caga na tua cabeça, minha amiga, o dia inteiro, te enche o saco, deixa a casa uma zona, fala que a tua comida tá ruim, que a casa tá desarrumada. Olha o que você tá falando. Entendeu? E depois, quer... Você vai querer? Você não vai querer. Eu já falei que sua comida é ruim? Não. Ah, então peraí. Então você... Mas eu tô dando um exemplo pra minha amiga na casa, entendeu? O cara, sei lá, brigou com você o dia inteiro, não sei, cagou na tua cabeça aí de noite. Não é assim que funciona, meu amigo. Se você... Ó, não desconversa, Marcelo. Se você quer alguma coisa, já vai amaciando o terreno, entendeu, filho? Ah, agora eu sou... Não é? É, Marcelo. Não vai chegando assim, pá! Sou ginomoto. Não funciona. Pra amaciar a carne. Ainda mais depois de 20 anos. Se dependesse do Marcelo, rolava toda hora, filha. Mas comigo não é assim não, que eu sou difícil. Não sou, Marcelo? É, a dureza, gente. Nossa. É assim, nesse clima lindo, que a gente termina mais um Conta Aí. Não fala nada. Do quê? Oi? Ai, Marcelo. Então tá. Certo? Termina pra mim. Vai, Marcelo. Tô cansada já. Não, faz aí, velho. Eu tô aqui por tá, você já sabe disso. Não é não, Marcelo. Você faz parte, meu. Faço parte, então, do cenário aqui, ó. O povo te ama. Eu também amo eles. Eu não sei se agora vai amar tanto, que tá vendo você falar e tá ouvindo e vendo. Te amava quando só ouvia. Isso pode ser um tiro no seu pé. No nosso. No seu, amor. Certo. É nóis. Espero você no próximo Conta Aí, onde a gente vai falar sobre filho homossexual. Nós temos três filhos, um deles é homossexual. Certo? É nóis. Te esperamos próxima quarta-feira em mais um Conta. Tá aí.